O governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, fez a leitura da mensagem anual na Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira e destacou as principais medidas do governo O discurso de Robson Faria marcou o fim do recesso e a abertura oficial das atividades da Assembleia Legislativa em 2017 Entre promessas e planos para gestão, o governador falou das dificuldades financeiras do país e do Rio Grande do Norte Não, foi em Robson que quebrou o Rio Grande do Norte, recebeu uma terra arrasada, recebeu uma terra arrasada Depois o Brasil quebrou, não é recessão, o Rio Grande do Norte não é um estado industrializado, ele não tem vida própria Temos só 5 ou 6 indústrias, Guarapes, Coterminense é mais 2 ou 3, então não temos um estado Os estados industrializados estão quebrados, como Mendes Gerais, Rio e Rio Grande do Sul, você imagina os demais do Brasil Os problemas relacionados com a segurança pública tiveram destaque nas falas de Robson Que deu prazo para a construção dos três novos presídios e falou também sobre o destino de Alcaçuz Encerrar, devolver à natureza o grande erro de Alcaçuz, devolver para que a dona volte lá e tome conta da vegetação Ainda sobre a crise penitenciária, o governador falou dos gastos com os contêineres em Alcaçuz, superiores a 700 mil reais Os contêineres, aquele muro, vai ser reaproveitado nos demais presídios Então é bom saber que não é um gasto, é um gasto, mas necessário Mesmo sendo necessário, mais da metade daquele gasto será reaproveitado em outros presídios Na construção dos outros três, por exemplo, que serão também modulares Então, o gasto está sendo feito Alcaçuz, que é obrigatório para dar segurança ao povo Ele terá reutilização Dá, dá para você ter feito isso aí Não sei como, também é porque que se der, enfim bom Justiça